Tá aí guerreiros, a fera é essa aqui, hein? Essa aqui é a fera Famoso trinca-ferro, hein? Fininho Pequenininho, fininho, ó Passarizinho fininho, ó Fininho, 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 tá? Vai fazer dois meses de galola ainda, hein? Sou terrível Dá sou terrível e dá um canto trocado diferente, bonito, hein? Ó, não tem cara marcada naquele esquema do pano, ó Ó, camisa em volta, só a frente aberta E o bicho fica sem cara marcada e cantando já, hein? Tem um vídeo que ele canta, gravei hoje, domingão, dia 23 23, não, 22 hoje 22 de outubro Tá aí, ó Domingão abençoado, a gente tá cantando aí, ó De vez em quando dá uns cantos aí, tem hora que dá sequência Tem hora que canta mais alto, tem hora que canta mais baixo Filé, 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 tá? Ó De região boa, tá? De região diferente Dá um canto sou terrível e dá um canto trocado muito pra caramba, diferente também Filé, filé, filé Melodia linda demais a conta, hein? É ver, já aperta de visto com Minas Gerais, já Sul da Bahia, coisa linda, olha isso aí Fininho, luxo, só daquele trato especial Já comi o gilózinho dele ali já Raçãozinha e o pau quebrando, olha só Que show! Que show!